E agora vamos para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que recomendou a cassação do deputado Chiquinho Brasão, réu pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Caso o parlamentar perca o cargo, Ricardo Abrão, do União Brasil do Rio de Janeiro, primeiro suplente, pode assumir a vaga na Casa Legislativa. Mas quem é Ricardo? Ele é filho de Farid Abrão, ex-prefeito de Nilópolis, no Rio de Janeiro, que morreu em decorrência da Covid-19 em 2020. Farid foi presidente da Escola de Samba Beija-Flor, vice-presidente administrativo e vice-presidente jurídico da Agremiação. O primeiro suplente de Chiquinho também é sobrinho de Anís Abraão Davi, conhecido como Anísio, um dos maiores bicheiros do Rio e presidente de honra da Beija-Flor. Com a família envolvida com a Escola de Samba, Ricardo Abrão assumiu a presidência da Beija-Flor entre 2017 e 2021. Nas redes sociais, ele se apresenta como nilopolitano, empresário, casado, pai e tricolor de coração. Ricardo Abrão também foi deputado estadual do Rio de Janeiro por duas vezes.